Em cima do leste, como a cana vai a Deus, a glória dos caras, é o pai, é o pai, é o pai. Em cima do leste, como a cana vai a Deus, a glória dos caras, é o pai, 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 é o pai. Em cima do leste, como a cana vai a Deus, a glória dos caras, é o pai, 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 é o pai. Em cima do leste, como a cana vai a Deus, a glória dos caras, é o pai, 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 é o pai. Em cima do leste, como a cana vai a Deus, a glória dos caras, é o pai, 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 é o pai. Obrigado.